Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal A gente parou um tempinho de gravar vídeo, né mamães e papais? Mas agora voltamos com tudo para compartilhar com vocês muitas dicas de filhotes, claro Porque agora estou com dois filhotinhos, eu fiquei com o Pancho e a Lupita O Pepe e o Taco foram para umas famílias ótimas mamães e papais Então vai ter muito conteúdo por aqui sobre filhotes e outros temas Nossas recetinhas de toda semana, vocês já sabem, né? Então não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem aqui Nenhuma dica, ativar o sininho para ser a primeira vez e deixar o seu like Esse vídeo mamães e papais eu vou ensinar para vocês como fazer um lacinho em filhotes Que é um grande desafio, não é? Ainda mais quando são tão bebecinhos Aqui a Lupita fez três meses ontem, dia 22 de maio Então mamães e papais, é importante que você comece a acostumar o seu cachorrinho A fazer esse procedimento cedo, né? Para que quando ele for maior, você não tenha problemas, né? Para fazer esse procedimento, porque sabemos que eles não gostam muito Então aqui eu vou compartilhar com vocês todas as dicas para vocês deixar o seu cachorrinho calmo Eu falo que é um desafio, ok? Não vai ser na hora que você vai conseguir, tem que tentar e aplicar as dicas que eu vou te passar aqui E fazer um lacinho no seu cachorrinho Porque ele tem um lacinho longa e é importante para ele não ter todos os pelos na fase, né? E, já falei para vocês, não é bom cortar porque os pelos, principalmente os bigotes, protege os olhos Falado isso, bora com a dica Estou aqui com a Lupita para fazer esse procedimento de lacinho em filhote Fazer o lacinho no seu filhote é importante para que ele consiga enxergar bem Também para que quando ele coma não fique todo sujo, né? Mamães e papais Que quando é filhote não adianta muito, né? Ele fica sujo mesmo Aí passo o lacinho no seu filhote, é importante para que ele consiga enxergar bem E filhote não tenha muito o que fazer Quando for adulto, você pode fazer algumas outras coisas Então, o que que vamos fazer primeiro? Escolher um espaço confortável para você e seu cachorrinho Espaço reducido, mas ainda aquele filhote Para que ele não possa ficar se mexendo e movimentando de um lado para outro O espaço reducido vai fazer com que ele fique mais calminho, né? Porque ele vai ficar com medo dele cair Então, escolha um lugar assim Ok, mamães e papais Uma outra coisa, acredita em mim Eu já tenho falado muito sobre isso E alguns podem até achar uma besteira Mas os cachinhos cheiram as nossas emoções Então, se você não estiver confiante Que vai conseguir Se você desistir Se você ficar estressada Ele vai sentir E você não vai conseguir mesmo, mamães e papais Então, já coloca na sua mente Vai ser complicado nas primeiras vezes, mas eu vou conseguir Ele vai fazer E por último, tem um petisco aí na mão, né? E se não tiver, faça carinho Que é uma recompensa Para recomeçar O bom comportamento Agora, eu vou compartilhar com vocês Antes de começar Que tipo de lacinho Vão usar em filhotinho Filhotinho, mamães e papais Eu já tenho falado com vocês Que eu gosto muito desses laços Que são de criança mesmo Mas filhotinho Eu vou mostrar aqui para vocês Os que eu gosto, né? Eu vou usar Não tomar assim A Jamila Mas filhotinho Tem um pelo tão curtinho, né? Mamães e papais Que não dá para usar Esse tipo de laço aqui, né? Que eu já falei De criança menores Aqui tenho vários Aqui assim Mas neles não dá para usar Então, qual que vamos usar? Vamos usar Elástico Desse aqui Mas não qualquer elástico, mamães e papais Porque tem elásticos Que quebram a pelagem Do nosso cachorrinho E também tem um jeito De você tirar Você não pode arrancar assim Porque vai arrancar A pelagem do seu cachorro, né? Na verdade Você teria que cortar Esse laço Mas esses laços aqui Eu tinha muito receio De usar, né? Porque eu usava no Tomás E a pelagem do Tomás Ficou toda quebrada Porque eu não escolhi Um laço bom E eu também não sabia Como tirar Mas agora Mamães e papais O cantinho do Bolinha Olha só aqui Me apresentou Esses laços Eu fiquei totalmente Apaixonada Por eles Tan apaixonada Que o mundo Shih Tzu Já tem A sua própria Coleção De lasinhas Do dia a dia Eu vou deixar aqui O link Para você Que quiser Garantir A sua coleção De lasinhas Que são 100 lasinhas De las E com mais Uns lacinhos Assim Como os que eu mostrei De crianças Vocês vão adorar Então filhote Vamos usar Esse de las Aqui Agora sim Presta atenção E Bora fazer O lacinho Nessa Garotinha Aqui Toma Mães e papais Eu trouxe Essa almofadinha Aqui Para que a Lupita Fique mais confortável E eu também Consiga fazer Bem o lacinho Então O que que vamos fazer Você vai separar Aqui Os bigodes Para poder ver O que que vai Aprender Daqui Acima E ter Os bigodes Bem separados Ok E você vai Aprender De aqui Abaixo Claro que Você não vai Aprender Forte Né Mães e papais Para não Machucar ele Então Você pega Um pouquinho Aqui Da Parte de Abaixo Né Daqui Do começo Já tenha Preparado O elástico E aí Você vai Fazer Dos voltinhos Mães e papais Não precisa Estar Apretado Não E não Faz Apretado E olha Só Como que Ficou Se você Sintiu Que ficou Apretado Então Somente Deixar Mais Frouxinho Olha como que Ficou O lacinho Da minha Lupita Para ficar Essa área Liberada Essa Mofadinha Mães e papais Sempre me Preguntam Quando eu postava Nas viagens Eu comprei Para o Leo Mas o Leo Acabou Que ele não Usa Então Eu comecei Usar Na Jamila E agora Nos filhotes Porque olha como que Eles ficam Confortáveis A cabecinha De eles Ficam Na altura Boa Para você Conseguir Fazer Os procedimentos E Fica lindo Né Lupita Aí lembre-se Pentear Os bigodes Sempre Com os dentes Para baixo Para não Machucar O seu cachorrinho E pronto E pronto E faço E faço De maña E todos Todos os dias Eu faço Laceio En eles E agora Eles já Estão se acostumando O Pancho É quem dá Um pouquinho Más de trabalho Más como falei Persistencia Que a gente Vai conseguir Bom mamas e papais Espero que vocês Tenham gostado De essa dica Não esqueça De se inscrever No canal Para não perder Nenhuma Me deixa aqui Nos comentários O que que você Achou do vídeo E nos vemos Na próxima dica Um beijo